Aquele jeitão tem que fazer a dancinha do Ratão, como é que é a dancinha do Ratão? Fez aquela comemoração toda, afinal, 6x4, meus amigos. Eu queria fazer a dancinha da Meraldo, né? Mas o cara tava jogando sério e quis saber de dancinha, mas vamos mandar aquele tchauzinho, ó. Aquele tchauzinho pra zona não volta nunca mais, Bahia. Não volta nunca mais pra zona, resultado importantíssimo contra o Goiás nesse fim de semana lá na Serrinha. Bahia vence um jogo impressionante que consegue fugir do Z4. Um jogo pra guardar na memória. Eu vi o goleiro adiantado, mas o Iago me falou antes, né? E perguntou se eu tinha capacidade de meter aquela bola ali. Aí eu falei, só vou esperar o juiz apitar pra ele mandalar o gol e foi, graças a Deus. Primeiro. Triunfamos! Dez gols e poderiam ter sido até mais. Sabe aquela tarde em que tudo aconteceu? Pois é. Everaldo desencantou, teve gol do meio de campo, viradas, não faltou nada. Na verdade, até sobrou, né? O roteiro foi completo. Três pontos, mais importante. Feliz pelo gol. Muito feliz. Edson Marinho, 6x4, que foi isso que aconteceu na Serrinha. Jogo com mais gols no Brasileirão desde 2008. E um triunfo importantíssimo do Bahia, né? Três gols. Everaldo, Cauli voltando com toda a maestria. Só boas notícias pro torcedor do Bahia, Marinho. Boa tarde a você, William, pra Léo, pra Nuno. Dizer que é um prazer estar aqui na Band sempre. Everaldo. Um, dois, três. Até eu aprender, Everaldo. Mão apalmatória, Everaldo. Faz isso sempre, Everaldo. Marinho Júnior, na transmissão da Metrópole, diz assim, Everaldo não pode dominar, porque quando ele domina, ele entrega os outros. Agora, bater de primeiro, ele pode. Foi verdade. Três bolas no gol, uma de cara pra ratão. Fantástico, Everaldo. Cauli, não se machuca não, Cauli. Você arrebentou o jogo, Cauli. Quando eu e 99% da torcida do Bahia viu a escalação, meu celular não parava. E eu só respondia assim, porque a gente tem que acreditar em alguma coisa. Eu dizia, rapaz, quem treina o time é Rogério Senna. Se ele insistiu em botar Everaldo, eu vou fazer o quê? Mas eu não acreditava em zorra nenhuma de Everaldo. De repente, Everaldo fez três gols. A destacar o número de gols, a partida fantástica. Eu conversava com o Léo aqui e nós três estávamos aqui conversando e dizendo assim, se esse jogo tivesse sido Flamengo e Corinthians, blá, 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 tititi, estava um negócio em todo o Brasil. Mas eu acho que o jogo foi bem reconhecido. Foi o gol escolhido pelo Fantástico, foi a música do Fantástico, beleza. E o Bahia precisava vencer o Goiás. Pronto, saiu da zona. Não volta, Bahia. Não volta, que isso incomoda o torcedor. Faça a sua parte, vá atropelando, não importa se o jogo é difícil, todo jogo é complicado e não adianta blá, 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 tititi. Você pega seu prato de feijão com arroz, ou carne, ou frango, o que você quiser e degusta, porque o torcedor do Bahia quer você na primeira divisão. Vamos lá, Bahia. Parabéns, Everaldo. Parabéns, Rogério Senna. Acho que o caminho é esse. Sai dessa zona, sai daí, porque ficar por aí ainda não é bom. Dois jogos em casa, tem que pontuar e ter um tempo. Olha, William, nós estávamos aqui no programa e Rogério Senna disse assim, depois da derrota para o Santos, ficar uns dias é muito ruim, porque eu queria logo ter um jogo para esquecer. Não, foi bom para caramba. Ele treinou, ele botou o ratão para dar entrevista coletiva. E foi Everaldo que foi para o jogo. E o quarto zagueiro, o Vitor Hugo, com o testato, foi lá e jogou. A defesa tomou quatro gols. O time fez seis. Eu não vou ficar aqui procurando cabelo e ovo. Quero parabenizar ao Bahia, ao Esporte Clube Bahia, ao Bahia City, o que vocês quiserem que seja, pela excelente vitória, primeira no Campeonato Prazer em Goiás, na Serrinha. Parabéns, Bahia. Com certeza, Leo Santana. Boa tarde, prazer ter você por aqui também. Quero saber se você já pegou a senha para a fila, para pedir desculpa para Everaldo. Desencantou de vez o camisa 9 da Confiante agora, Leo? Boa tarde, William. Boa tarde, os colegas aqui de bancada, você de casa. Realmente foi churrasco de língua. Foi só minha língua aqui, meu frito. Foi churrasco de língua de Everaldo. Ele já subiu um pouquinho na minha lista de perebas do Bahia, mas é como o Edson Marinho falou, não vamos também julgar Everaldo por um jogo só. Ele tem que manter essa média, continuar fazendo gols, continuar dando passes, continuar jogando bem, para que a gente possa continuar elogiando. É isso que a gente quer. A gente não quer estar aqui criticando o jogador. A gente está aqui avaliando o desempenho do jogador. Parabéns, Everaldo. Nota 9.9 no Sofá Score. Eu não sei por que esse 0.01 não entrou aí, porque o homem arrebentou. Três gols, uma assistência. Eu tive que bater palma também, viu? E digo mais, Cauli tem que ganhar também esse bicho, viu, Everaldo? Porque se não fosse Cauli, eu não sei não se você ia ter esse desempenho todo ou não. Mas tudo bem. Parabéns, o Bahia ganhou 6x4. Infelizmente, os concorrentes ali atrás também ganharam. O Bahia, de qualquer forma, ainda está ali coladinho na zona. Mas ainda tem muito campeonato e que sirva essa partida como reação daqui pra frente.